Bom, Diogão, olha só, um acidente fatal, um agente carcerário, Diogão, estive no local também, juntamente aí com o pessoal nosso aqui, um agente carcerário de Sertanópolis acabou perdendo a vida num acidente que não se sabe se ele foi fechado, Diogão, porque a cinemática do carro, quando nós estivemos lá, era muito feia, viu? E o acidente aconteceu na PR-445, próximo ali à entrada do Jardim Ana Rosa, quase ali em frente àquela empresa, Sandoz, ali no trecho entre Varta e Londrina, né? Quando um ônibus, que era conduzido pelo agente carcerário Júnior Furtado de Belo, perdeu o controle, capotou algumas vezes, Diogão, foi parar no alambrado, foi ejetado do carro, inclusive, e o corpo ficou no canteiro, viu? Uma mulher que estava como passageira, sofreu alguns ferimentos, foi socorrida em caminhada à Santa Casa de Cambé. Alguns parentes, Diogão, quando nós estávamos lá no local, chegando, escuta, cadê o, né? Cadê o rapaz? Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? E o corpo, Diogão, ali do lado, nossa, entendeu? Uma situação bastante complicada, lamentavelmente, a morte desse agente carcerário lá de Sertanópolis, o Júnior, né? O Juninho, como era conhecido, e acabou, então, perdendo a vida nesse trágico acidente. É porque você bate o olho no carro, você acredita que tenham sobrevivido os passageiros, né? Sei lá, porque o carro não ficou assim, ah, uma destruição. Ficou destruído? Ficou destruído. Mas dá uma olhada na parte ali onde ficam os passageiros, na cabine dos passageiros, vai. Dá uma olhada. Relativamente ali, dava para se esperar que tivesse sobrevivido. Agora, para ser ejetado do carro, estava sem cinto. Tinha lata de cerveja ali também, né, Evandro? Tinha algumas latinhas ali do lado, viu? A gente não está falando que ele bebeu. A gente não está falando que ele bebeu. Presta atenção. Lata de cerveja dentro de carro pode ser porque ele estava levando para casa, porque ele já tinha bebido e deixou a lata lá, porque tinha um passageiro que estava bebendo. Muitos motivos, tá? Tinha latinha de cerveja. É mais uma coisa a ser analisada. E outra coisa, sem cinto para ser ejetado, né, Evandro? Com certeza, né, Diogão? Valeu. 7 horas e 38 minutos.